Cê tem caráter, beleza e atitude sem palavras Plantei mais flores no quintal da sua casa E sempre que eu proto, nós fuma braba Eu amo ver sua cara de chapada Eu amo te ver alcoolizada, falando nada por nada Amo seu cabelo, seu olhar, sua boca, suas curvas Juro eu não te mudarei em nada O cara é dele Sao no canal dele, segue o bairro Love de puta Trap Trap é fã Trap é fã Sinto saudade, mas quero que Quero que se foda Nem você se perdeu com o tempo Por acreditar em certas pessoas Nem sei se não vem de tanta mágoa Ficou alguma coisa boa Coisa boa Agora tu entende o porquê das neuroses Porquê da frieza Cara fechada, sempre postura Mas não admite fraqueza Confundiu minha tranquilidade Com falta de disposição E com o exemplo vacilando Para as mina boa Que eu vacilei e eu quero problema Reflexo de uma puta que eu amei Não tenho mais Não tenho mais pena Vejo maldade em tudo e isso é um dilema Coração acelerado e a mente lenta Fumaça, meu pulmão esquenta Fumaça, meu pulmão esquenta Não convicção, não é proteção Doze de plantão na maior tensão Antes de sair uma oração Que o pai livre guarde todos os irmãos Que a gente que não é a melhor solução Mas aqui tinha pouca opção Mota, carro, dinheiro que falam que é fácil Mas não é tão fácil Colecionou não na infância Agora é requisitado O que ficou bonito por causa das cifras De fato, porradeiro na xereca e pouco papo Menor cresce revoltado Querendo tirar a família da lama Na contramão do estado A meta é ficar milionário Multiplica os dotes Investe os pacos Só conta malote Para as mina boa Que eu vacilei e eu quero problema Sempre fui eu Reflexo de uma puta que eu amei Não tenho mais Não tenho mais Não tenho mais Sem coração Sem coração Sem coração Congelado, né, pô? Caralho, maneiro esse clipe Gente, pô Esse take ficou bolado Aquele take do leão ali Eu espero que o leão seja de mentira O bagulho seja feito Tá ligado, não? Bagulho de computação Porque, porra, gravar a vontade de um leão Quero ver que eu gravo Hum? Quero ver, fi Ah, o leão é manso Manso? Manso Leão é um leão Se tiver com fome Deus que me livre Sai fora Papo Reddlson Ficou maneiro O clipe ficou bolado É o love puto Que é um love song de puto Pegou a visão Love song de alguém que você se apaixonou A menina não varia nada Ou então Até varia tudo que não varia nada E aí o bagulho não deu certo A obra do Tico Mas alguma parada que deixou o cara puto Power neurótico E agora não ama mais ninguém, pai Entendeu? Sem amor, sem sentimento Tá ligado? Love puto Hum Papo Reddlson Ficou maneiro O som ficou maneiro O instrumental é bom Acertou vários versos bolados Várias punch bolada Ficou maneiro Eu acho que aquele take que aparece um outro mano com a mina Era como se fosse tipo ele mais novo Tá ligado? Tipo lembrando, pá Que tá falando da mina que fugiu o batalhão Aí ele tava lembrando da mina que fugiu o batalhão Pegou a visão Como se fosse ele mais novo Acho que a brisa ia sair Tá ligado? Maneirinho Para os take maneiro Pegou o coração congelado Esse take ficou maneiro E essa parte não era efeito mesmo Porque deu pra ver ele segurando o bagulho assim Com certeza não era efeito essa parte Caralho, bolado Uma clipzão O som ficou bolado também Love puto Ficou reto Rapaziada Vejam só o mesmo que vocês acharam Tamo junto e misturado Muita fé Comenta o bagulho top Pra não gravar aquele react E a nossa tá ligado, porra Té